Vamos abrir aqui, é o JBS 55 da Streamber, não é JBS Freeboy não, tá? Esse contrabaixo JBS 55, o 50 é 4 cordas e o 55 é 5 cordas. Eu já tive o JBS 50 da Streamber, um baixo muito bom, muito bom mesmo, muito bonito. A ergonomia dele, coisa linda, coisa fina. Não é um contrabaixo caro não, então eu já fiz vários vídeos com ele aqui, cor natural de madeira, é um Jazz Bass da Streamber. É um contrabaixo assim, que o captador dele cumpre o que promete, nunca deu problema, nunca deu problema de não pegar afinação, nem nada do tipo. Contrabaixo mostrava para os outros, cara, que baixo que é esse? Nossa legal, vou até colocar um trecho aqui para vocês verem. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Em quarto lugar está o contrabaixo da Michael. Cinco cordas. Modelo Music Man. Preto metálico. BM 705. O modelo dele é o BM 705. Cara, é um contrabaixo assim. Que dá para você tocar um funk legal. Um slap. Um groove. Você que sempre teve vontade de ter um Music Man. Esse da Michael. Cinco cordas aqui. O BM 705. Ele vai atender o que promete. Então com R$ 1.600. Você consegue comprar um desse novo. O braço dele aqui em Maple. Baixo super bonito. Ah André. Trocar os captadores. Às vezes nem compensa. Sabe? Às vezes compensa. Às vezes não. Só se tiver problema no captador para você trocar. Senão não compensa assim. Agora uma coisa que compensa. É você. Sempre. Independente da marca. Você mandar regular o contrabaixo. Cordas novas. Aí o contrabaixo vai ficar filé. Agora é óbvio que se dá algum problema. Manda para assistência técnica. Mas dá para tocar sem precisar trocar os captadores. Então esse daqui em quarto lugar. É o contrabaixo da Michael. Modelo Music Man. O BM 705. Então ele aqui. Ele é preto. Tem um escudo branco ali. Captador de dupla bobina. Então dá para você timbrar ele legal. E dá também para fazer aquele groove. Aquele peso. Porque ele é de 5 cordas. Não estou ganhando nada dessas marcas. Não estou ganhando. Até porque estou falando de várias marcas. Isso daqui é uma coisa de pesquisa minha. Muita gente pergunta muito. André. Estou com um tanto aqui. Você vende contrabaixo? Às vezes eu tenho contrabaixo para vender. Às vezes não. E aí quando eu não tenho. Eu indico. Então não estou sendo patrocinado por essas marcas não. Tá? Agora aqui. Em terceiro lugar. Eu indico contrabaixo de 4 cordas da SX. O BD1 Jazz Bass. Ele está na faixa de 1600 e pouco. Cara. SX é SX, né? Então você consegue comprar esse Jazz Bass aqui. A linha Vintage, né? Ele é um cor Sunburst invernizado. Modelo BD1. BD1 SX. 4 cordas. Braço em Maple. E corpo em Solid Bass Zoot. 21 traços. Assim como os Jazz Bass, né? Esse é um SX com excelente custo-benefício. Contrabaixo presente. É um contrabaixo bonito. Esse é o de 4 cordas. Então, na base de 1600 e pouco, você consegue comprar ele novo. Então, né? Tem gente que gosta de trocar o captador da SX e dar pau em Fender. Não precisa trocar por enquanto, não. Igual eu falei. Conheça o contrabaixo. Regula. Troca as cordas. Cordas novas. Depois, se você não se agradar, você troca de captador, né? E é bom fazer também uma blindagem para evitar chiados, ruídos e tal. Em segundo lugar, está o contrabaixo Tajima TW73. 4 cordas. Woodstock. Passivo. Um contrabaixo passivo. Esses Jazz Bass que estou falando aqui é tudo passivo, tá, pessoal? Está na base que você consegue comprar até por 1400, tá? É um Jazz Bass da Tajima. Um excelente custo-benefício. E passivo não dá muito problema, né? Se você tem um contrabaixo ativo e dá um problema, você nunca sabe se é do pré ou se é do captador. Então, você fica naquela. Quando o contrabaixo é passivo, você já sabe que se tiver ruído, é os captadores. Então, você nem pensa em pré, porque o contrabaixo não tem pré. Então, você não quer ter problemas com ruídos, interferências, né? Cara, pega um contrabaixo passivo. Ah, não gostei do captador. Você troca, coloca o captador que você quer, nunca mais vai ter problemas aí, tá? Então, ele é muito mais organizado. É claro que contrabaixo ativo tem suas qualidades, contrabaixo passivo também. E eu estou falando do pró e contra, né? O contra é que o passivo não tem uma função de regulagem de equalização nele, né? Em primeiro lugar, o contrabaixo vai quatro cordas da Strimber, SAB 400, TWR vermelho. É um contrabaixo lindo, um valor super acessível pelo que o contrabaixo promete. Com 1.500 e pouco, você já consegue comprar um novo, esse da Strimber. Então, ali é o modelo SAB 400, TWR. Acabamento do corpo é brilhante, tá? É um contrabaixo, cara, passivão, mas que dá para você gruvar legal ali. E bom que você compra novo, novinho seu, você já quiser ali um dia trocar o captador, se for da sua vontade, você troca. Se não, dá para você usar legal, tem um captador próprio dele. E isso daí vai, se você sentir, ah, eu queria um captador que só asse mais assim. Aí você troca o captador, mas geralmente nem precisa mexer. Então, pessoal, essas foram as indicações minhas de cinco contrabaixos que eu compraria com 1.600 reais nessa base. Às vezes chega a 1.500, 1.700, mas é nessa base, tá? São contrabaixos que você pode comprar para tocar na sua igreja, na sua banda, na sua banda de garagem, ou até mesmo fazer umas gigs e tal. Só você manter o contrabaixo regulado, dá para te acompanhar certinho, tá? Não vai, ah, quero comprar um contrabaixo de 10.000, 15.000. Começa, cara, de baixo, não precisa investir tanto. Conheça sobre a marca, sobre o contrabaixo, porque você gasta ali 10.000, 15.000 e nem conhece. Só porque o contrabaixo é caro, vai pelos outros. Então, é um contrabaixo legal aí na base de 1.600 reais. Muita gente me pergunta, muita gente mesmo, pessoal. Então, nem me perguntam, comenta aqui, tá, pessoal? Eu não passo indicações por WhatsApp de marcas. Então, esse vídeo é para aconselhar a vocês, 1.600 reais, qual contrabaixo eu compraria? Vou fazer aqui com o valor de 2.600, qual eu compraria? O que você acha? Ou até mesmo de 800 reais? Comenta aqui. Se tiver bastante comentário, bastante compartilhamento e gostei, eu continuo. Quer ser aluno VIP? Site dominabaixo.com.br. Está na descrição desse vídeo. Só você entrar, já se torna nosso aluno VIP. Você vai ter o meu acompanhamento, aprender desde o começo, a regular o seu contrabaixo, a timbrar ele, deixar ele monstro. Não adianta nada, ah, contrabaixo de 20 mil reais, mas não sabe timbrar e tira um som ruim. Não, você vai aprender desde o começo, timbrar o seu contrabaixo, os melhores exercícios, técnicas, grooves, improvisação, tirar música de ouvido, tocar de ouvido, harmonia e muito mais. Basta entrar nos dados, está na descrição. Só você entrar, adquirindo pelo PIX ou cartão de crédito, o curso já é liberado na hora e você tem o nosso acompanhamento. Você estuda pelo seu smartphone, pode morar no Brasil ou em qualquer outro país. Quer ser aluno VIP? Site aqui na descrição. Te espero do outro lado. Deus te abençoe. Tchau.